50 anos, meio século, trazendo ciência e tecnologia, o Brasil só chegou onde chegou com ciência e tecnologia. Então temos muito pela frente, a gente tem que garantir a sustentabilidade da agricultura brasileira nos seus três eixos principais, o ambiental, que é o mais que se fala, mas o social e principalmente o econômico. Se os três não funcionarem, a coisa não anda. Estamos entrando numa safra com uma previsão boa, esperamos que tenhamos grandes produtividades, mas também bons preços. E não tenhamos os problemas que nós tivemos na safra anterior, com enchentes no sul, seca aqui para cima, mas a gente tem que estar preparado. E aí que entra a Embrapa e a ciência e tecnologia e todos os parceiros. E a Embrapa entende a importância da região do Mato Piba, que lá na década de 80 nós instalamos ali em Balsas, que era uma pequena vila e hoje é uma das maiores cidades do Maranhão, com IDH altíssimo, comparado com as cidades do Brasil, nós instalamos um centro de pesquisa que ajudou a desenvolver. E agora eu estou vindo a uma reunião com 11 chefes, coordenados pelo meu colega Marco Bonfim, que está aqui presente. Nós estamos reatualizando, repaginando aquela unidade. São mais de 11 unidades da Embrapa participando com tecnologias da pecuária, da soja, do milho, frutíferas. E estamos ali trazendo mais de 30 funcionários, entre pesquisadores, analistas, para alavancar ali ser o centro daqui do Mato Piba, Balsas está no coração do Mato Piba. E para a gente poder fazer isso com essa tecnologia, a gente não faz sozinho. A gente precisa do apoio dos nossos governantes, secretários, dos governadores da região do Mato Piba, para poder alavancar todo esse desenvolvimento. Então, assim, esses 50 anos, o nosso auge vai ser marcado no Congresso Brasileiro de Soja, que vai acontecer na cidade de Campinas. Pessoal, já coloquem na agenda de vocês, final de julho, a última semana de julho do ano que vem, o Congresso Brasileiro de Soja é o décimo congresso num ano extremamente importante para o Brasil. É o ano da COP, o Brasil tem que deixar de ser pautado. Nós temos que pautar e mostrar os números da sustentabilidade da nossa agricultura. Nós vamos estar falando de várias tecnologias, mas muito com esse foco de mostrar sustentabilidade. Para o Soja Canal Rural, desses 13 anos, temos muita coisa pela frente ainda.